A garotada comemorar aí o dia das crianças e falando nos pequenos, hoje eu recebo aqui a psicóloga, a Elie Tavares, quem tá com a gente também é o secretário do Parque Play City, o Luiz Henrique Rudier, e também o diretor teatral, o Elie Tavares. Boa tarde, obrigada pela presença, João Vitor, né, na verdade, obrigada pela presença de vocês aqui. Boa tarde. Uma ótima tarde. Dia das crianças é um dia pra gente se divertir, né? Com certeza, dia de voltar a ser criança, né, tem essa oportunidade hoje com todo aquele parque maravilhoso esperando todo mundo lá na segunda-feira. Pois é, Play City tem brincadeira demais e quando a gente vai num parque a gente vê que tem criança, mas tem adulto. Tem, né. Se amarrando em brincar também, em curtir os brinquedos, né? Com certeza, eu acho que até que é uma coisa muito bacana, isso nos satisfaz, ver essa inteira integração da família, o pai ter oportunidade, a mãe de andar num brinquedinho junto com o filho, ou então ele tá dando aquela voltinha no brinquedo e aquele rostinho maravilhoso, aquele sorriso, não tem preço. Isso é muito legal, né? Muito legal. Agora a gente vê adultos, crianças, agora, ultimamente a gente tem visto também, né, doutora, as crianças mais adultas... Pode me chamar de Elie. De Elie? Estuda doutora não, é Elie? Não, não sou doutora, não. Elie, então, as crianças estão mais adultas? É, assim, né, quando a gente fala dessa questão das crianças estarem adultas, sempre me vem uma pergunta à cabeça, né? Qual que é o tempo do quê? Se a gente tá falando de criança, a gente tá falando de uma linguagem lúdica, né? Que é a linguagem que a criança se expressa. E existe até um médico pediatra, e ele desenvolveu um trabalho bem interessante sobre psicanálise infantil, o Winnicott, o que é que ele dizia? Que é pelo brincar que a criança, ela desenvolve seu potencial criativo. Que é pelo brincar que ela aprende a se expressar, que ela experimenta, que hora ela erra, que hora ela acerta, e com isso ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo. E o que é que acontece quando a gente pula essas etapas, né? Esse desenvolvimento fica prejudicado. E existe uma coisa que eu acho super importante também, a gente tá falando, Juliana, é da relação com os pais. O Isami Tiba, que é um médico psiquiatra, ele faleceu até tem pouco tempo, né? Ele é brasileiro, e ele tem um trabalho muito bacana sobre a educação familiar e escolar. E uma coisa que ele dizia em um dos seus livros é que os pais, eles precisam aprender a conhecer os seus filhos, e a conhecer o estágio de desenvolvimento dos seus filhos, pra inclusive saber o que cobrar desses filhos. Porque quando a gente cobra mais do que a criança pode oferecer naquele momento, não que ela não tenha capacidade, mas que faz parte do estágio do desenvolvimento no qual ela está. Quando a gente cobra mais, o que pode acontecer, né? Pode gerar vários sentimentos na criança. Sentimento de menos-valia, sentimento de que eu nunca vou ser capaz de agradar o meu pai, de atender às expectativas dos meus pais. E isso, de uma certa forma, pode abalar a autoestima da criança. Vai mudar o comportamento desse filho, né? Isso, vai mudar no decorrer da vida, né? Inclusive, assim, uma das coisas que me preocupa bastante é como que essa relação, através dessa exigência, passa a ser construída, né? Em contrapartida, o que pode acontecer? Como uma forma de se proteger disso, assim, desse ambiente tão exigente, a criança, no decorrer do seu crescimento, pode até desenvolver um comportamento mais hostilizado em relação aos pais. Não que ele faça por maldade, mas para se proteger. E aí, com isso, a relação fica fragilizada, né? Pode ficar fragilizada. Então, tá aí um alerta. Agora, vamos falar dessa relação de pai e filho. João Vitor tá acostumado a ver muito pai e filho, né? Bastante, principalmente em festas, né? De aniversário, é bem comum lá os pais brincando. Mas é muitos até, acho curioso, estranho, até triste, que ficam... Essa coisa de deixar o filho adulto, brigam se o menino quer ficar descalço correndo. Depois de criança, né? É, ficar com o pé sujo, sentar no chão, rolar, chegar em casa, bota a roupa pra lavar. Mas ficam preocupados, porque comprou uma roupa, de repente, de marca, alguma coisa, de grife, não quer que suje, tem que ficar ali quietinho e se comportar como um adulto. Sentar na cadeira, tomar o seu refrigerante com cuidado. Um adulto em miniatura, né? É, o que não é legal, né? Dizem que tava complementando aqui. Aqui tem um bobão. Eu rolo no tapete, brinco, monto brincadeiras, faço quadrinho. No caso aqui é adulto infantilizado. É, é verdade. Olha, eu te juro, eu me vi naquele vídeo. Brincando com as crianças. Me vi, me vi porque eu faço com a minha filha. Até um beijo pra Yasmin. É, é, é. Vamos mandar um beijo, então, pra Yasmin. Todo mundo mandando um beijo pra Yasmin. Parabéns pelo dia das crianças. Isso. Olha, vou dizer pra ti, ela me dá uma alegria tão grande, me remete àquilo, à infância de volta e é legal. Curti isso. E hoje, mais do que nunca, a gente fica vendo a importância disso. O legal é isso, né? Na verdade, não é a criança virar adulto, como os pais, com as pessoas mais velhas. É a gente virar criança, né? Voltar a ser criança. E o que eles estão falando, o que o João Vitor falou, é... Ai, esqueci seu nome. Luizão. O que o Luizão tá falando é super importante, porque é nesse tipo de brincar que a relação vai se construindo, assim. É uma relação de intimidade. Por exemplo, quando a criança vai sair toda suja lá do chão, ela tá experimentando, inclusive, as sensações de estar suja no chão. Olha só. De sujar a roupa, de ver, por exemplo, quando cai molho de tomate na camisa, nossa, o molho de tomate mancha, muda a cor. É uma descoberta também, né? É uma descoberta, exatamente. E aí a gente tem que aprender a olhar pra isso com um olhar de, nossa, não é que tá sujo, né? É que tá, ele tá descobrindo algo novo ali também. E olha, na brincadeira, não tem como não sujar, né? Não, mas eu acho, assim, que esse é uma coisa, é especial, é um presente tu poder desfrutar daquele momento brincando com teu filho, sabe? Ainda mais eu que viajo muito, então tem que ser muito intenso quando eu tô em casa. Então eu entro na idade, as amiguinhas delas se juntam todas, eu invento casinha, faço escola, boto quadro, monto com as bonecas. Isso aí, ó, já vai ficando a dica pros pais que tão em casa hoje, ó, agora à tarde já pode aproveitar pra brincar com a garotada, né? É, hoje à tarde não, hoje é dia de ir no Play City, né? É, brincar com a garotada no Play City, então o que que tem lá de programação no Play City? O Play City tem tudo de bom, tem um mix de brinquedos pra toda a família, desde o infantil até o radical, é, adrenalina na veia e tem o brinquedinho, ó, botão imagina a tela do Play City. Vamos embora, olha aí, vocês tão vendo agora, tem montanha-russa de Lupin, tem o Inversum, tem a torre, essa torre é um cabum itinerante, o maior cabum itinerante na América Latina, tem uma área de descanso, tem prazo de alimentação, é muito legal, muito, olha só. Ô Luiz, e tem brinquedo pra criança menorzinha também? Tem, tem, tu vai ver agora nas próprias imagens mesmo, deve estar passando, a gente tem, inclusive até uma coisa que é difícil de achar, nós temos um bate-bate pra criança. Bate-bate pra criança? Pra criança. Você falou bate-bate, é porque o pessoal, a gente tá com imagem aí, mas o Vitor já olhou pro lado e tipo, me interessei nesse bate-bate. Eu tô olhando ali porque começou a mostrar os que fica de cabeça pra baixo, né? Tipo, se olha só, eu brincava muito de bate-bate, é uma brincadeira maior e que a gente não vê muito mais, né? Não, e o diferencial é que nós temos um para adulto e dá também pra acompanhar a criança e um só para crianças. Os carrinhos menores, não é isso? Então é com velocidade reduzida, com toda a segurança. E o carrinho é menor? O carrinho é menor, é pequeno, é, mas é diferente. É super importante pra essas crianças menores e inclusive também pra quem tem medo, né? Porque eu morro de medo de montanha-russa. Eu jamais vou nesses brinquedos de criança. Eu me jogo em dor. Eu adoro a montanha-russa. E tem medo de criança que tem medo também, né? O dia que eu tô muito estressado, eu saio de lá do meu trailer, venho, subo numa ponta de uma montanha, desço, grito e sai o outro cara lá, novinho. Ó, recentemente viajei eu, recentemente a gente tá aqui falando de parque de montanha-russa e eu e uma amiga, foi até ridículo, as duas ridículas correndo pra chegar na frente das crianças pra ir na montanha-russa. Olha que legal. Você esquece completamente que você não é mais criança e deixa a criança ir na frente, não. A gente igual doida saindo pra chegar na frente pra ir na montanha-russa. No parque deve ter muito isso, né? E é isso que o parque te traz de volta, aquela coisa de voltar a ser criança, te livra naquele momento tu sai dos teus problemas, de tudo, tu vai brincar, brincar. Então volta leve pra casa. E ó, deixa então, vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essas brincadeiras de criança e no próximo bloco a gente vai aprender também uma receita de gelato de melba, que eu já tô aqui com água na boca. Antes da gente ir pro break, deixa eu desejar um feliz aniversário pro Leonardo Azevedo, lá do Hotel Flamboyant, e também pra jornalista Giane Billit. Um beijo, parabéns pra vocês dois, muita saúde. E você aí de casa, segura aí que eu volto já já.